Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de manada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e se por não falo, o Orde desaparece, o maldito Orde, seguinte, estamos aqui com a rotação da Resurgência Prime com o Oberon Prime e a Ivara, tá? Então, antes de mais nada, pra você ter acesso a essa parte aqui, você pode vir aqui, ó, gente, ó ou tu vem aqui nesse alertinha, cadê o alerta, se você encontra a Várzea, tá? Do Batalha do Amaru, tá? Pode entrar aqui direto ou vem aqui na sua nave, vamos lá, na sua nave aqui, se está disponível o acesso, tá? Vamos falar sobre o que veio, né? Categorias, e tá aqui, ó, Resurgência Prime, beleza? Temos aqui o nosso Oberon, tá? Só que é o seguinte, temos aqui Ayas Normais, tá? Não confunda, temos Ayas Regias Ayas Regia é no dinheiro, tá? Não tem jeito. O lado bom que vem muitas coisas de coisinha, né? Se você tiver um cascário sobrando, você vai ter a Ivara aí, ó, vai ganhar Endo, vai ganhar aqui, ó, uns glifos, né? Umas decorações e tal, mas é carinho, viu, gente? Tá? Beleza? E o legal que vem aqui a Baza e a Cassomate Prime, tá? Se você optar pelo pacote do Oberon, mesma coisa, tá? Oberon Prime, vai vir aqui uns glifos, a Sibayage, tá vendo, ó? Vai ganhar uma Sugatra, tá? E também um pouco de Endo e Sibayage também, show? Mas nós, que é pobrinha, né? A gente vai fazer o quê? Farmar Ayas, tá? O que vai fazer? Uma dica aqui, gente, ó, a Ayas, você vai farmar, eu vou mostrar os dois lugares que eu farmei com mais facilidade Tu vai pegar o seguinte, tu vai pegar relíquias, tá? Digamos, chama três amigos, tá? E tenta farmar Ayas, vocês três, vocês quatro, na verdade, né? Então os quatro farmam Ayas, abrem as mesmas relíquias, tá? Porque tem drops que são dourados, drops que são prateados Então, pra você aumentar a sua chance, você vai estar abrindo com os seus amigos, tá? Vou mostrar aqui aonde eu farmei com mais facilidade Esse mês inteirinho, eu não fiz aonde deveria Eu fiquei só fazendo missões aleatórias, tá? Vocês perceberam que eu consegui 20 Ayas normais, tá? O que eu fiz? E eu faço muito isso aqui, ó, eu faço, eu faço muito aqui em Void, tá? Faço muita sobrevivência, tá? Então você vê, nesse mês inteirinho, eu consegui farmar só 20 Ayas em missões aleatórias É pouco, né? Eu fiz muito aqui, ó, em sobrevivência Tem uma chance de você também pegar as missões de captura, tá? Em Rap e Uco, tá? Aqui, é onde vem bastante Mas, assim, aqui, a cada hora vem uma Aya E olha lá, viu, gente? E aqui, a cada uma hora eu pego umas duas ou três Ayas, tá? Mas o melhor é o seguinte Duas dicas nos melhores lugares Em Demos, tá? O melhor lugar, Demos Vamos aqui naquela lista, eu vou mostrar qual que é a missão É o mesmo de Demos e o mesmo de Fortuna, tá, gente? Vai ser a mesma dica Mas aqui, você realmente farma muito mais rápido, tá? Aqui, eu farmei no mês Isso que o Nike tá farmando muito E eu farmei, capaz Acho que umas 300 Ayas ou mais, tá? E eu aqui não joguei muito assim, entendeu? Mas eu farmei com mais facilidade, tá? Você vai apertar ESC aqui, ó ESC, viagem rápida Vamos trocar a nossa mãe aqui, tá? Ó, e vamos contar as recompensas Quinta missão, tá vendo aqui, ó? Essa missãozinha aqui, ó Essa missão, gente, a cada duas horas tem uma rotação, tá? Beleza? O que é interessante aqui, gente? Ai, peraí Não, peraí sem querer Eu só fiquei só olhar, filha Fica X de novo aqui Contratos de recompensa Clica em verso com o mouse, tá? O que é legal aqui, ó Farmer de Endo Você vai farmar muito mais Ayas aqui, tá? Esse é o melhor lugar Vai farmar Ayas Vai pegar os pontos da mãe Você vai subir sindicatos Com mais facilidade também Fazendo essa quinta missão E aqui é onde farmam bastante Ayas E também vem um Endo, viu, gente? Ó, não é ruim não, viu? O farmzinho de Endo, de Cuba Você vai pegar Aproveita e farmar Ayas O mesmo, gente, ó Ocorre aqui, quer ver? Vou lá em Fortuna pra vocês verem Então, os lugares que eu recomendo você fazer É Demos em primeiro lugar E depois em Fortuna Só que em Fortuna tem um detalhe, tá? Eu vou mostrar aqui no finalzinho do vídeo Qual que é o detalhe Vamos lá pra Fortuna E o legal Você pode vir aqui com Até que é uma Cora, viu, gente? Uma Cora é muito útil, tá? Vamos aqui em Menos Fortuna Uma Cora Um Valban Com bastante alcance Duração Um próprio Revenante também É muito bom, tá? Tem vários afirmes ótimos Pra você fazer aqui Tanto em Demos quanto em Fortuna O Revenante é legal Em Demos Porque você Sabe aqueles inimigos que jogam Que estão te furando, né? Aí você não toma dano, tá? Beleza? Aperta a ESC aqui Viagem rápida E vamos falar com o nosso Eudico Tá? Mesmo esqueminha Contratos e recompensas Vamos aqui na quinta missãozinha Presta atenção, tá vendo? Aqui dá dois minutinhos Vamos clicar em inverso Olha que interessante Você vai estar farmando aqui, tá? As Aias Só que aqui Tem uma opção a mais Pra cair, tá vendo? Atrapalha Se você quiser farmar Aias Você tem aqui sete possibilidades Então o que você faz? Quando você estiver em Fortuna Se tiver com seis possibilidades Você fica aqui farmando Se tiver com sete Fica em Demos, tá? Porque aí é bom você variar Faz um pouquinho em Fortuna Faz um pouquinho em Demos Que eu percebi Que tem uma jogadinha aí, rapaz Quando eu fiquei muito em Fortuna Farmando, farmando, farmando Parece que o drop Deu uma diminuída Não sei se foi impressão minha Aí quando eu fiquei variando Eu vim aqui Fica uma horinha em Fortuna E uma horinha em Demos Parece que veio mais Aias Não sei porquê, rapaz Vai saber, né? Falou, gente? Então Essa é a nossa dica aqui Então você vai estar aqui Farmando as suas Aias Com mais facilidade em Demos Mas faz essa rotação Demos, Fortuna Demos, Fortuna Pra você farmar Porque nas missões normais É muito difícil farmar isso aqui Falou? Deixa o like no vídeo E aproveita aí Tem mais um meizinho Pra você pegar isso aí Vara e o seu Oberon Oberon é legal É legal jogar Falou? Deixa o like no vídeo Até mais Tchau